Bom dia a todos, bom dia, bom dia a todas. O Gilberto mencionou aqui o meu histórico com a escola, né? E, na verdade, eu tenho um vínculo afetivo e um vínculo de gratidão com a escola de mestratura aqui em Ponta Grossa, porque foi o primeiro lugar que me acolheu como professor. E foi bem de surpresa, assim, essas coisas que acontecem na vida, né? Eu tinha recém sido aprovado no concurso para o Ministério Público, fazia já algum tempo e eu vim substituir o Paulo Buzato, na época, que tinha ido fazer o doutorado na Espanha. Então, a Corredoria do Ministério Público me ligou perguntando se eu queria atuar em Ponta Grossa pelo tempo que o Buzato estivesse na Espanha. E isso não envolvia diárias nem nada, mas envolvia para mim uma oportunidade de estar em casa, entre os nossos, com as raízes, né? Eu topei e logo depois se inaugurou essa sala aqui, acho que faz mais que 12 anos, acho que faz mais. E aí, era uma segunda-feira à noite, e o diretor da escola era o professor Fábio Leite, que é juiz aqui, inclusive, aqui no fórum. E o Fábio, depois da inauguração, me pergunta se eu gostaria de ser professor. E eu disse que sim. A segunda pergunta foi, você gostaria de ser professor aqui na escola? E aí tem aquela dúvida, né? Se você aceita um convite usado como esse, sem ter experiência alguma em sala de aula, ou se você sai pela tangente, né? Eu sou daqueles que não perdem oportunidade, uma oportunidade dessa não se perde. Eu disse que quero, quero sim. Qual disciplina? E para a minha sorte era a Constitucional, uma disciplina que eu amava já, de paixão, de academia já. E eu falei, pois bem, estamos bem. Vou dar aula aqui na escola de Constitucional. Eu fiz a última pergunta e a mais importante. Quando que nós começamos? Era a segunda noite. Ele disse assim, nós começamos na quarta. Então dá para imaginar o meu pânico para me tornar professor em 48 horas, ou até um pouco menos, especialmente por um âmbito da escola que já era reconhecida por sua excelência, enfim, pelo nível dos professores e professoras, mas especialmente pelo nível de expectativa de quem vinha às aulas e até hoje vem. Não são pessoas, alunas e alunos que querem fazer concurso público, além de fazer uma pós-graduação. Então a escola tem esse híbrido. É um tipo de curso muito raro, em que você se prepara para concurso público, tem acesso à experiência prática com as juízas, os juízes que vêm aqui das aulas, especialmente práticas, e também sai pós-graduado, pós-graduada. Então existe muita expectativa e a entrega por parte dos professores também tem que ser muito positiva. Então foi um peso, foi um fardo muito grande. No começo foi sempre difícil, mas as coisas evoluíram, a escola me aceitou, a escola me acolheu. Então realmente é um vínculo de gratidão. E nunca dependendo de mim, todo e qualquer convite seu e da escola vai ser prontamente aceito, porque realmente é um vínculo de gratidão que eu tenho aqui. Então eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com a moçada. O que é que é um vínculo de gratidão? Como você conhece o vínculo de gratidão?